Olá, está começando mais o estilo dessa segunda-feira. E hoje, como segunda-feira, nós temos a nossa coluna Fitness e Bem-Estar, que hoje vai trazer uma atividade, uma modalidade poderosa, hein? Vocês vão ver daqui a pouquinho. Hoje também tem direito seu e o assunto aluguel para a temporada. Se você está pensando aí viajar no final de dezembro, em janeiro, vai alugar uma casa ou um apartamento para passar as férias, mas fique atento aí aos seus direitos, hein? Também vamos ver a história de uma vovó, a vovó Oldina, que perdeu o marido, ficou deprimida e o neto, para ajudar, convidou essa vovó para trabalhar com ele. Vocês vão ver daqui a pouquinho que trabalho é esse que eles vão fazer. Bom, e você é do tipo assim que esquece, esquece assim, o que você almoçou, o que você almoçou ontem, esquece o que você fez hoje de manhã e fica preocupado. Ai, meu Deus, não estou bem, minha cabeça não está boa. Calma, muita calma, que vocês vão saber daqui a pouquinho o que é que está acontecendo com o seu cérebro. Então, fica ligado, porque o Mais Estilo só está começando. Agora sim, vamos começar a nossa semana. E não é porque é final de ano que a gente vai falar assim, Ah, as festas estão chegando, a gente come muito nessa época do ano, então vou deixar para fazer uma atividade física ano que vem. Não, sempre é tempo de começar. E não tem que começar segunda. Você começa terça, quinta, sexta, sábado, o dia que você quiser. O importante é você ter a vontade de começar. Então, nós vamos mostrar para vocês mais uma dica, mais uma ideia de uma modalidade, de uma atividade física para vocês. Olha só. CrossFit, a atividade que conquistou o mundo, sinônimo de força, ritmo puxado, competitividade e corpos sarados. Mas, chegou a hora de dar mais peso para essa modalidade. Afinal, quem foi que disse que só os magrinhos podem fazer esses treinos? Pensando nisso, teve um mineiro que criou o CrossFit, que nada mais é do que o CrossFit para aqueles que estão com uns quilinhos a mais. Já que as pessoas ficavam fazendo piadinha, aquela pessoa está acima do peso, vai para o CrossFit, pô, vou abrir o CrossFit. Diferente de academia, você vai, você vê uma pessoa já sobrepeso, obesa, a pessoa já olha assim para você, ah, o que esse cara está fazendo aqui? Aqui não, aqui todo mundo busca o mesmo objetivo. Eu só atendo pessoas que estão acima do peso, justamente para não ter aquele constrangimento de ver uma pessoa extremamente condicionada e ela acabar desistindo. Então, todo mundo aqui tem o mesmo objetivo, todo mundo aqui tem o mesmo problema e aqui fica mais fácil da pessoa conseguir emagrecer. No quesito sofrimento, o CrossFit não fica para trás, não. A aula mal começa e os alunos já estão assim, suados. São movimentos funcionais variados de alta intensidade, tudo adaptado para um público acima do peso. A estrutura é reforçada, onde as caixas, elas são bem mais reforçadas, onde tem uma altura um pouco mais baixa do que a altura oficial. As bolas e os pesos, são pesos adaptados também, até porque eles consigam fazer todas as atividades, todos os exercícios, sem potencializar uma lesão. Eles precisam fazer uma avaliação, eles precisam ter todos os exames médicos, metabólico, cardiológico, até porque são pessoas que apresentam um quadro de risco em potencial. O sanduíche e o refrigerante na parede parecem estimular essa turma aí. É um verdadeiro soco, com toda a força, na cara da gula e do sedentarismo. Olha só os resultados. Franciele, 31 quilos em 4 meses. Marianésia, 56 quilos em 12 meses. Alessandra, 58 quilos em 1 ano. O Guilherme está fazendo o CrossFit só há 2 meses, já emagreceu 7 quilos, uma boa marca. 7 quilos. Vendo assim, é uma boa marca. Todo dia tem que dar dedicação forte, alimentação, cuidar também bastante, para dar resultado. Está só no começo. Só no começo. Suando desse jeito, daqui a 2 meses vai estar só o palito. Sim, espero. Procurei o Rafael através do meu problema de saúde, pressão alta. Meu pé inchava, custava, subia o morro, ficava ofegante e tudo mais. Chegou o ponto de eu tomar remédio de pressão, ter que cortar um monte de coisa, né? E, graças a Deus, melhorou. Hoje a pressão está ótima. Família tem histórico. Família com pressão alta, diabetes. Então, procurar fazer uma atividade física, sempre importante, né? para manter a saúde em dia. Eu tinha dificuldade um pouco para andar, na verdade. E eu me senti super à vontade, porque eu encontrei pessoas iguais a mim, né? Essa foi a questão. E o Rafael também, a forma que ele trata a gente aqui. Então, assim, veio de encontro mesmo. E cobra mesmo. Muito, muito mesmo. Por isso que ele está me olhando feio, eu estou atrapalhando o seu treino, continua aí, senão vai dar problema. Obrigada. Aula acelerada e um professor casca grossa. A cara de mal não engana. Rafael é chamado de personal dos gordinhos. Além de conhecimento técnico, ele tem conhecimento de causa. Já sentiu na pele tudo o que os alunos estão passando. Eu era atleta, eu terminei um relacionamento e engordei 60 quilos em menos de um ano por causa de uma depressão. Eu cheguei a 144 quilos. E isso me fez entender um pouco desse mundo. Esse é o primeiro centro de emagrecimento especializado em pessoas obesas do Brasil. Além do crossfet, ainda tem academia, aulas de lutas e de dança. O espaço fica no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Em menos de sete meses, cerca de 300 alunos já eliminaram mais de três toneladas. É muita coisa, né? Eu explico para ela como que funciona o método, mostro para ela que ela vai ter que se comprometer com a situação e ela vai ter que toda semana bater uma meta estipulada, que pode ser 500 gramas ou 700 gramas, dependendo do perfil da pessoa. O peso de cada aluno é monitorado semanalmente pelo personal. Tudo anotado no que eles chamam de paredão. Parece até um reality show, né? Onde os participantes lutam contra a balança para não serem eliminados. Caso eles não consigam bater as metas, eles vão ter uma advertência e caso eles não consigam bater duas metas consecutivas, o plano é encerrado. Você não continua com quem não bate meta? Não. Eu preciso que a pessoa se comprometa com o objetivo. E se esse fosse mesmo um reality, o Juninho poderia ser o líder. Em um ano, ele perdeu 120 quilos. É isso mesmo, 120 quilos. É uma superação que mudou a minha vida, como dizem muitas pessoas, da água para o vinho. Todos os sentidos. Para calçar um tênis, para tomar um banho, para subir uma escada, para se locomover, para ajudar o próximo, para comer vida saudável, disposição. Ah, você está duvidando? Então olha só o que nós encontramos nos arquivos da Record TV Minas. Em 2016, o Juninho participou de uma reportagem sobre obesidade. Dá para acreditar que é a mesma pessoa? O publicitário não quis saber da cirurgia bariátrica. Apostou todas as fichas no CrossFit e na alimentação saudável. E o fantasma do sobrepeso ficou para trás. Eu sei que não é fácil, não vou falar para ninguém que não é fácil, mas impossível não é não. Basta querer, basta ter força de vontade, focar no objetivo, traçar uma meta, traçar um plano, se espelhar em outras pessoas, conversar, ver o que está certo, o que está errado, o que é bom, o que é ruim. E caminhar desse jeito a gente vai longe. Segundo dados do Ministério da Saúde, uma em cada cinco pessoas está acima do peso. Em dez anos, a obesidade cresceu 60% no Brasil. Segundo o Rafael, essas pessoas precisam de um cuidado especial. Se você está num grupo que tem pessoas com o mesmo perfil, com o mesmo ideal, ela vai ter, às vezes, uma identificação com a causa e ela não vai querer furar com aquele objetivo. Juninho, Guilherme, Alessandra, Franciele, Maria, Rafael. Eles são só alguns exemplos de que sim, é possível, é saudável, é prazeroso mudar de vida. A atividade física vai melhorar o humor, vai melhorar o sono, vai deixá-la quatro horas a menos depressiva, quatro horas a menos ansiosa, vai melhorar todo o quadro metabólico dela e com isso, ela vai adquirir o emagrecimento. Não existe remédio, não existe fórmula milagrosa, não existe caiu do céu, não existe o outro vai fazer pra mim. A receita, atividade física e alimentação. Se eu posso, você também pode. Bom, já que estamos falando de saúde, olha só, sabe aquela coisa assim, você não sabe onde deixa a chave do carro, o celular, gente, quem não perde o celular, não sabe onde deixou, não sabe o que comeu, no almoço, o que que fez ontem à noite? Olha, essa perda de memória recente, fica tranquila, não é um grande problema. Eu acho que na verdade, a gente funciona assim, precisando também de um HD. Eu acho que é isso. Vamos ver. Adriele já esqueceu tanta coisa que ganhou um apelido carinhoso da família. Adriele, bom, você olhando pra esse ambiente aqui, água, aquários, peixe, se sente bem aqui? Sinto, né? Familiar. Por quê? Porque tem um probleminha de memória e minha mãe fala que eu sou a Dory. No filme Procurando Nemo, Dory é a famosa personagem que tem lá os seus problemas de memória. Não lembro de quase nada, eu sofro de... Perda de memória recente. Acabei de lembrar de uma coisa. Você esquece rápido também? Esqueço. Se eu não anotar na agenda, tem chance. Já esqueceu o meu nome? Já. Memória recente é mesmo um problema pra muita gente. O que a senhora almoçou ontem? Não lembro. Ah, às vezes me esqueço de muita coisa, mas... Sorte que esquecer esse tipo de coisa não é grave. Existem coisas que não... não tem propósito, não tem função você ter aquela informação armazenada. Então, é natural e saudável que você esqueça determinadas informações. E as pesquisas mais recentes que estudaram o nosso cérebro tranquilizam até quem não se lembra da data do aniversário da mãe. Pode isso? A minha mãe é de... 14 de agosto. É isso mesmo? É. 16 de agosto. Aquele número de telefone pro qual a gente nunca ligou. O nome daquele parente que nunca visitou. O prato que a gente pediu no almoço do último sábado. Nosso cérebro é assim. Tudo que ele julga que não é importante some rapidinho. Mas isso não é um problema. Na verdade, é uma jogada bem inteligente. Dessa maneira, ele abre espaço para novas informações. Só tem um tipo de lembrança que não se apaga. É a lembrança ligada ao nosso lado emocional. São vários tipos de memória. A processual é aquela que você aprende e não esquece mais. A visual é a que serve para registrar o rosto das pessoas e a aparência das coisas. A episódica são as lembranças pessoais de momentos que você viveu. A topocinética, muito útil para dirigir ou caminhar, porque leva em conta a posição do corpo no espaço. E a semântica, que é aquela memória do que a gente aprende, exige repetição e estudo. A partir do momento em que você começa a esquecer coisas que são importantes para o desempenho das suas atividades no dia a dia, em que você começa a não conseguir mais desempenhar certas atividades por culpa dos esquecimentos, aí você precisa parar um pouquinho e tentar saber o que está acontecendo. A Adriele tem dificuldade em quase todas e decidiu há pouco tempo usar o celular como aliado. Anota tudo na agenda eletrônica. Seu telefone, né? Me empresta ele aqui. Agora, sem ele, quantos por cento a menos de memória você tem? Olha, uns 70%, porque está tudo anotado aí. Os médicos são favoráveis ao uso de recursos como esse. Eles também indicam alguns exercícios para o cérebro. estímulos que podem ajudar a deixar nossa memória mais forte. Todo e qualquer exercício de atividade de estimular a cognição, de estimular o cérebro a funcionar é válida. Então, se você gosta de fazer palavra cruzada, se você gosta de ler livros, se você gosta de até, por exemplo, senhoras que gostam de fazer tricô, isso estimula o cérebro a funcionar. Ó, hashtag sou dessas, viu? se deixar eu não lembro o que eu fiz há cinco minutos atrás. Então, agora já dá para ficar mais calmo e saber o que está acontecendo. Nós vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. o que está acontecendo. o que está acontecendo?